Muitos acontecimentos hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro, em Mar do Sertão. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida todos os dias para você. Tertulinho ordena que os jagunços atirem contra José, e Joel perde seu emprego ao se recusar a ameaçar o amigo. José e Joel se unem. Já Firmino fica desconcertado, na presença de Lorena. Tertulinho questiona Deodora sobre Pajéu. Mais tarde, Candoca desconfia dos sentimentos de Pajéu por Deodora. O coronel desperta para Deodora e a confronta. Enquanto isso, Tomás acaba deixando escapar para Rosinha, sobre a ajuda financeira de Maruã. Firmino liberta Vespertino da prisão. Depois, o coronel tranca Deodora em seu quarto. No final, Pajéu afirma a José que trabalha para Deodora, e José convoca Joel para uma guerra. Deixe nos comentários, qual a sua opinião sobre a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.